Queiroz e Chovás com preços especiais pra você, cliente atacadista em cama, mesa e banho, pano de prato, flanela a partir de R$ 5,00. Esse kit de toalha aqui com seis, fica R$ 10,00 cada uma. Estilo de manta, você tá encontrando aqui casal por apenas R$ 25,00 na microfibra. Esse estilo aqui, lençol, a partir de R$ 22,00 você tá encontrando aqui na marca. E estilo de fronha, a partir de R$ 8,00 a pareia vem comigo. A vista e cartão, você vindo aqui no presencial, a loja é aqui no meio, no setor verde. Preços diferenciados, atendendo a necessidade do cliente, olha R$ 20,00, R$ 22,00. Um tecido mais grossinho, esse estilo aqui saindo a partir de R$ 27,00. Pano de prato, você tá encontrando. Olha aqui as mantas, essa daqui tem um preço especial, ela é diferenciada. Preços especiais aqui, ó, estilo anti-alérgico. Aqui, ó, R$ 10,00 na marca, R$ 5,00. Faz envio a partir de R$ 300,00 em compras. Kit e fronha, o estilo mais diferenciado, minha gente. Em algodão, à vista, R$ 20,00. Cartão, R$ 22,00. A partir de R$ 22,00 no poliéster. Estilo no algodão, a partir de R$ 45,00. Tem infinidade aqui, ó, de cobre-leito. A partir de R$ 110,00, você tá encontrando na marca. Cortina, a partir de R$ 55,00. Pega esse paredão aqui, vem aqui pra esse outro lado agora. Capa TNT de solteiro. R$ 15,00. À vista, minha gente, a foto é aqui. Queiroz e Chovais, R$ 15,00. Capa de solteiro. Você tá encontrando aqui na marca, no TNT. Toalha de mesa, seis cadeiras. À vista, R$ 20,00. Cartão, R$ 23,00. O acabamento é perfeito aqui na marca. Detalhes com bordado também. Você tá encontrando aqui, ó, pra sua casa. Aquele estilo, conforto e elegância. Tapete de banheiro. O mundo da cama, mesa e banho é aqui. Cortina diferenciada. Um tamanho maior. A partir de R$ 75,00. Você tá encontrando aqui na marca. Tem travesseiro disponível, ó, blackout e à vista, R$ 55,00. Cama, mesa e banho aqui, ó. Pega aqui a variedade. A almofada, a partir de R$ 18,00. E os travesseiros, a partir de R$ 16,00. Lembrando que o mínimo para envio é R$ 300,00. Tapete infantil, a partir de R$ 80,00. Você tá encontrando aqui. Olha a grossura. Aquele estilo antiderrapante. Kit de banheiro, a partir de R$ 15,00. Mosquiteiro, a partir de R$ 22,00. Todos os tamanhos. O catálogo é só você dizer o que quer. Aqui é o mundo da cama, mesa e banho. Estão em prontidão para atender vocês. O atendimento aqui é de segunda a sexta-feira. Então não perca tempo. Faça os seus pedidos. Variedade em capa de sofá. A partir de R$ 50,00. Temos lisa e estampado. Todos os tamanhos para o seu sofá. Contato desse fornecedor vai ficar no primeiro link da descrição. O endereço aqui da Queiroz e Chovaz, dessa ponte maravilhosa, é Rua K, loja 1112, para você fazer sua compra. Lembrando que aceitamos cartão no presencial. Então vem agora. R$ 300,00 em compras para envio nas excursões apenas, ok?